Olá, hoje o canal Artrite Rheumatório vai falar a respeito da febre reumática, ou melhor, será que ela deixa sequelas? Se você tem dúvida, quer mais informações, vamos assistir o vídeo até o final, então, para saber a respeito da febre reumática e se ela deixa sequela. Bom, primeiramente, o que é a febre reumática? Ela é uma doença inflamatória que pode comprometer as articulações, o coração, o cérebro e a pele de crianças de 5 a 15 anos. A febre reumática, ela reação a uma infecção de garganta por uma bactéria conhecida como estreptococo. Essa infecção de garganta é caracterizada clinicamente por febre, dor de garganta, caroços no pescoço, chamada de glândulos, né? E também ela acaba dando aí um vermelhidão intenso, pontos vermelhos ou até mesmo placas de pus na garganta. A criança, geralmente, maior de 3 anos de idade, ela pode apresentar aí uma infecção de garganta como qualquer outra criança que geralmente tem. E uma dessas, em uma de duas semanas depois, começa a apresentar as queixas da febre reumática. Qualquer criança que tem infecção de garganta, será que ela pode apresentar febre reumática? Não. Somente aquelas com predisposição para apresentar a doença. Inúmeras crianças apresentam frequentes infecções de garganta, especialmente nos primeiros anos de vida. Porém, isto não é suficiente para a predisposição de apresentar a febre reumática. A predisposição necessária para poder tê-la, essa doença, é herdada dos pais e já nasce também com uma criança. É possível saber quem tem essa predisposição? Bom, ainda não. Tem sido feita muitas pesquisas, tanto aqui no nosso meio, no nosso país, como em outros países também, em relação a isso. A gente acredita que em pouco tempo os médicos podem ter aí uns resultados animadores em relação a poder saber aí se a criança tem uma predisposição à febre reumática. Mas quais são essas manifestações da febre reumática? As manifestações mais frequentes é a artrite, que se caracteriza por dor intensa, que dificulta aí o caminhar, tem o inchaço, o calor nas juntas, enfim. As articulações mais afetadas são os joelhos e os tornozelos e é comum a dor e as outras alterações passarem de uma articulação para outra e permanecendo aí de dois a três dias. E cada uma, tá? A simples presença de dor em uma ou mais articulações ou nas pernas e sem as outras alterações, que é no caso inchaço e calor, não é um sinal da doença. A segunda manifestação da febre reumática é o comprometimento do coração, chama cardite. Caracterizada por inflamação nas três camadas, que é na membrana que reveste no músculo e no tecido que redobre as válvulas. Clinicamente, é identificado esse comprometimento pelo sopro cardíaco, pelo aumento da frequência dos batimentos do coração e pelas queixas de cansaço e batedeira aos esforços. Esse é o comprometimento mais importante porque pode deixar sequelas e limitar a vida do paciente. A terceira manifestação é a coreia, que se caracteriza por fraqueza nos braços e pernas, por sensibilidade emocional. A criança se torna mais irritada e chorona e por movimento dos braços e pernas, que pioram quando a criança fica tensa e desaparece durante o sono. É importante saber que essas manifestações da febre, quando a criança fica tensa e desaparece durante o sono, ela é uma manifestação da febre reumática que pode vir isolada, sem artrite ou com a cardite, tá? E meses após o quadro da infecção de garganta. Bom, será que a criança com febre reumática sempre tem febre? Não. Embora o nome seja sugestivo aí, né, febre reumática, nem todas as crianças apresentam febre como manifestações da doença. Ela aparece como maior frequência durante a infecção de garganta e não necessariamente quando ela começa a apresentar as manifestações de febre reumática. E como se faz o diagnóstico de febre reumática? Geralmente é feito através de queixas que a criança, ela vem apresentando nos últimos dias, ou seja, presença de dor, inchaça nas articulações, do sopro cardíaco ou da coré associada, como já havia dito. As alterações nos exames de sangue, que pode comprovar aí a presença de inflamações, velocidade de hemodimentação, que é o VHS, a proteína C reativa, o PCF e alfta, tá? Alfta glipoproteína e raciocínio do médico, que ele pode comprovar através da dosagem de antietreplonina, que é o ASLO, A-S-L-O, tá bom? E como é diagnosticado aí esse ASLO, que é o ASLO, ele dá o diagnóstico da febre reumática? Não, esse exame, ele é, no fato, ela é um anticorpo que nosso organismo produz para poder combater o estreptococo durante ou logo após uma infecção de garganta. Portanto, serve apenas para poder dizer se a criança tem infecção por essa bactéria que está e na ausência dessa manifestação típica da febre reumática. Então, esse ASLO não tem qualquer valor para o diagnóstico da doença. 80% das crianças com infecção na garganta por estreptococo, a presença e elevação do ASLO, que é o A-S-L-O. Porém, somente 3% dela pode apresentar a febre reumática, que é importante lembrar também que a presença de dor nas pernas e ASLO elevado não significa a febre reumática, tá bom? Como se trata ela, então, a febre reumática? O primeiro passo, logo que se suspeita dessa doença, é tratar a infecção da garganta, mesmo que ela tenha acontecido duas ou três semanas atrás. E isso deve ser feito com a penicilina, bezetatina e uma única aplicação da dose, que é 600 mil urinades para criança com menos de 20 quilos e 1.200 unidades para aquelas com 20 quilos ou mais, tá? O segundo passo é tratar a artrite com anti-inflamatório não hormonal, como AS, numa dose que o médico vai receitar. E para o tratamento do comprometimento do coração, se utiliza o corticoide na dose que o médico também for receitar de acordo com cada caso, tá? Embora essas etapas sejam muito importantes no tratamento da criança com a febre reumática, a medida poderá fazer a diferença na evolução do paciente, o que os médicos chamam de profixalista secundária, ou seja, a administração da penicilina, da bezetatina, nas doses acima que eu já havia dito aí, a cada três semanas, tá? Que compromete aí 21 dias para poder evitar que a criança tenha novos surtos da doença. Outro aspecto mais importante no tratamento da criança com febre reumática é o repouso, que deve ser individualizado para cada paciente. Logo que se faz o diagnóstico dessa doença, orienta que a família possa manter a criança em casa, fora da escola, em repouso relativo, evitar brincadeiras na rua ou em parquinhos por pelo menos 15 dias, para poder aí o médico avaliar a intensidade da manifestação. Se a criança apresentar a cardite, é importante que ela deve fazer repouso o mais absoluto possível por menos, pelo menos de duas a três semanas até poder avaliar a melhora clínica dos exames laboratoriais. Se não houver o comprometimento do coração, ela pode retornar à escola após 15 dias, porém ainda evitar as brincadeiras de rua, as brincadeiras mais intensas aí, tá? Por quanto tempo deve tomar a penicilina? Bom, durante o surto a criança não apresentou o comprometimento do coração, ela deve usar até os 21 anos ou por no mínimo 5 anos, caso seja aí uma adolescente. Entretanto, a criança apresentou o cardite, ela poderá ter que fazer até os 25 anos, tá? Ou por toda a vida, dependendo da gravidade do quadro. Quais as complicações, então, que a criança pode apresentar se ela tomar a penicilina por muito tempo, hein? O maior inconveniente dessa medicação é a dor no local da aplicação. Não há qualquer efeito indesejável para o crescimento, para os problemas dentes ou mesmo para os ossos da criança com o uso prolongado da penicilina por muitos anos. Também se tem aí observado resistência de bactérias com o uso prolongado da medicação, tá bom? E quando a criança tem alergia à penicilina? Felizmente, a alergia à penicilina é muito rara, em torno aí de 1,5% a 3% em todas as idades. Nas crianças menores de 12 anos, as reações graves, como choque anafilático, são mais raros ainda, estando aí na faixa de 0,7%. Portanto, o medo do teste nas crianças é importante aí fazer para poder avaliar se elas são alérgicas ou não penicilina. Em muitos casos, o diagnóstico de alergia é realizado de maneira, se for caso, acaba sendo realizado aí de maneira errada esse procedimento, né? Então, por isso que é importante que os farmacêuticos utilizem a própria penicilina, que não é adequada para a realização do teste. Além disso, pode ser irritante para a pele e ela pode ocasionar vermelhidão, sem que isso signifique alergia. Desse modo, muitas crianças deixam de ser beneficiadas desse tratamento por diagnóstico errado de alergia à penicilina, tá bom? Por isso que é importante fazer o teste corretamente. E qual é o problema que a criança pode ter se ativar um surto de febre reumática? A chance dela apresentar um comprometimento do coração vai aumentando na medida em que os outros surtos também aparecerão, assim como de importante agravamento. Deste comprometimento, podendo ser necessária a cirurgia para a troca de válvula cardíaca, ou seja, cada surto novo, a febre reumática do coração irá piorar, tá? E a retirada das amígdalas pode melhorar a febre reumática ou impedir que a criança tenha outros surtos? Não, gente. Isso porque a criança pode continuar tendo infecções pela mesma bactéria nas paredes da garganta, mesmo nas ausências das amígdalas, tá bom? Então, para finalizar, não existe aí uma vacina para evitar essa infecção ou a febre reumática? Bom, gente, ainda não há aí, tá? Mas os médicos acreditam muito que em breve isso será possível graças aos esforços dos médicos nas pesquisas aí, que eles acabam continuando e trabalhando com esse objetivo, tá? Então, espero muito que tenha ajudado, quem tem dúvida em relação aí, em relação à febre reumática, as suas sequelas, o que ela pode, né, acabar tendo, se você tem febre reumática, o que você pode ter que ter sequelas, tá? É um vídeo que não é para se assustar, gente, é para informar. Deixa a sua opinião aqui embaixo, se você chegou até o final do vídeo, conta com o seu like. Não é inscrito, se inscreva aqui no Artrite Rematóide Muito Além da Junta, compartilha o vídeo. Se você conhece alguém que tem febre reumática, mostre para ela o vídeo, mostre para ela o canal, para se inscrever e se informar de uma maneira tranquila, tá? Comente aqui embaixo, não se esqueça de seguir nossas redes sociais, Instagram, página, Facebook, grupo, a gente também tem um grupo no WhatsApp, vai lá então conferir. Grande beijo, um grande abraço e até o próximo Artrite Rematóide Muito Além da Junta. Fiquem todos com Deus, um grande beijo, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus, tchau, 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 tchau. Fiquem todos com Deus.